Vamos beber hoje Vamos beber hoje E amanhã também Vamos beber pra esquecer Ou para lembrar de alguém Se envolver do meu lado, aumenta a saudade Um beijo inesquecível, de um mal ou de verdade É tudo que eu preciso agora Pra alegrar meu coração Um caso mal vivido, é mais que frustração Não cego escondido, há medo e solidão Aí quem tá amando chora Só não posso amar, então Vamos beber hoje E amanhã também Vamos beber pra esquecer Ou para lembrar de alguém Vamos beber hoje E amanhã também Vamos beber pra esquecer Ou para lembrar de alguém Você do meu lado, aumenta a saudade Um beijo inesquecível, de um amor de verdade É tudo que eu preciso agora Pra alegrar pra alegrar meu coração Um caso mal vivido, é mais que frustração Um caso mal vivido, é mais que frustração E amanhã também E amanhã também Vamos beber pra esquecer Ou para lembrar de alguém Vamos beber hoje E amanhã também E amanhã também Vamos beber pra esquecer Vamos beber pra esquecer Ou para lembrar de alguém Vamos beber hoje Vamos beber hoje Vamos beber hoje Vamos beber hoje O que é isso?